A unidade básica de saúde aqui no setor Araguaína Sul retomou os atendimentos ao público. A unidade estava atendendo apenas pacientes com suspeitos de Covid-19 e agora reinicia as atividades com os serviços do Programa da Saúde da Família. Além dos setores Araguaína Sul 1 e 2, a unidade vai atender também os moradores dos setores Patrocínio, Coimbra, Tereza e Lário Ribeiro, Raizal e Morada do Sol. Lembrando que por causa da pandemia da Covid-19, o atendimento segue por agendamento com data e horário específicos para cada paciente. Assim, para evitar aglomerações, serviços como vacinas, aferição de pressão, curativos e outros não precisam ser marcados. E atenção, viu gente? É preciso vir de máscara e também, é claro, utilizar álcool em gel que é uma regra obrigatória para evitar a contaminação com a Covid-19.